Fala galera, bem-vindos ao canal Night Gamers, aqui quem tá falando é o Ed, como vocês podem ver aí já viram no título também, hoje eu estou trazendo um mini review pra vocês dos Simpsons, né? Muita gente, não sei porquê, de um tempo pra cá, tem me perguntado se eu tenho alguma coisa dos Simpsons, né galera? Então eu tenho essa estátua dos Simpsons, que é feita pela Arya, foi feita pela Arya Studios, ela foi lançada em 2013, e eu ia trazer o unboxing dela, já tava na fila faz um tempinho também, mas até que veio a calhar, né? Porque a galera me pediu, falou assim, então eu tenho essa estátua pra fazer, mas eu tenho também Lego, um Lego muito legal, que vou fazer provavelmente um linha de montagem pra vocês daqui um tempo ainda, porque leva muito tempo pra montar, vocês sabem como que tá as coisas, né? Eu tô meio sem tempo aí pra tá gravando um vídeo um pouco mais longo, mas com toda certeza eu vou trazer pra vocês sim mais alguma coisa de Simpsons aqui no canal. Então hoje eu resolvi trazer essa estátua como vocês estão vendo, e vocês estão vendo imagens das laterais, tudo direitinho eu tô mostrando pra vocês, porque tá tudo em português, né? Vocês vão ver ali um pouquinho de cada um dos personagens, e é uma estátua que é fabricada em polistone, tem gente que fala polistone, tem gente que fala PVC, né? Mas na descrição da figura vem escrito polistone. E essa é uma figura altamente decorativa, com toda certeza ela fica legal se você colocar em cima do CPU do PC, ou no seu escritório, pra quem gosta de Simpsons, assim, com certeza. Essa com certeza é uma estátua muito bem feita, e uma escolha feliz também da cena, aí uma cena clássica, né? A gente sabe que o Homer ama o Bart, mas essa cena dele enforcando é uma cena característica que já se passam aí há mais de 15 anos, né? Se eu não me engano, começou em 1989 a ser transmitida, e nunca mais parou. Com certeza, essa é uma cena clássica que muita gente aí já viu, já conheceu, é só você digitar o Simpsons, Homer vs Bart, que vocês vão dar muitas risadas aí com o que a gente consegue ver. Então vamos nos atentar agora um pouquinho aos detalhes aí dessa grande figura, que é o Homer vs Bart, da Arion Studios. Bom, como vocês puderam ver lá na caixa, né? Uma figura 100% oficial, então todos os detalhes e pintura dessa figura estão, assim, extraordinários. Inclusive, eu já vi duas, três figuras dessas aqui na casa de amigos meus, né? Que realmente é uma figura que eu viro e mexo, eu via na casa dos amigos meus, inclusive um amigo meu já perguntou se eu tinha feito vídeo dessa figura no canal, e eu não tinha. Então agora eu tenho a figura dessa estátua dos Simpsons aqui no canal, muito bacana. Lembrando a vocês que todos os detalhes do telhado, martelo, a caixinha de pregos que tá ali, o cinto do Homer, né? Aquele cinto ali de ferramentas do Homer. Todas essas peças foram pintadas cuidadosamente, então vocês podem ver que não há invasão de cor de um determinado ponto pro outro, né? Não tem nenhum borrão, vamos chamar assim. Então a pintura realmente tá excelente. É uma figura super leve, e as dimensões, pra quem tiver interesse, ela tem 16 centímetros de altura, tá? 17 centímetros de largura e 11 centímetros de comprimento. É uma figura bem pequena, é uma figura bem bacana pra decorar realmente, e o telhado, ele tem todo um revestimento onde tá o peso da figura. Então você pode deixá-la, né, em cima de alguma coisa que ela não vai ter perigo de cair, ou qualquer ventinho, qualquer coisa que esbarrar, derrubar, porque o peso que está ali no telhado é um peso muito equivalente, muito bom, então com certeza essa figura aí não é daquelas que você deixa e fica com medo dela cair, e alguma coisa assim não. Essa figura, apesar dela ter sido lançada em 2013, ali, comecinho de 2013, ainda é fácil de você encontrar, pra quem tiver curiosidade de conhecer aí, ou quiser adquirir uma figura como essa, por exemplo, eu já vi por aí preços variados pela internet, em torno de 135 reais, 130 até 200 reais mais ou menos, então a variação, já vi logicamente mais caros, né? Porém já vi mais barato, mas sempre que eu não vou olhar lá, tá esgotado. Então na faixa de 135 reais, eu sei que vocês conseguem encontrar aí a pronta entrega em algumas lojas, tá bom? Então dá uma pesquisadinha aí que você encontra sem problema nenhum essa figura aí, que com certeza é uma figura que, apesar de ter sido lançada em 2013, não sofreu valorização, então você consegue sim encontrar num valor, vamos chamar assim, atrativo, beleza? Então com certeza essa é uma figura que vale sim ter na coleção, o representante de Simpsons é sempre bem-vindo, né? Eu, antes de ter o canal aqui no YouTube, eu tinha outras figuras, inclusive uma de cada um, eu já tinha da Meg, da Marge, da Lisa também, eu tinha a família dos Simpsons, né? Saiu aquela outra figura também que eles estão no sofá, então eu acho muito bacana essas figuras, porém eu não tenho mais, eu já me desfiz de algumas figuras, né, no passado, então com certeza essa aqui foi a que ficou, aí é a que eu quis, na verdade, pegar mais um representante, porque na época eu não estava conseguindo achar o Lego que eu queria, depois que eu achei, eu já tinha adquirido essa estátua, mas valeu a pena, tá aí mais um bom representante aí para os colecionáveis de Simpsons, para a galera que curte aí com toda certeza, né? Então galera, esse aqui é um vídeo mais curtinho, né? Espero que vocês tenham gostado dessa figura aí, voltamos a fazer postagens novamente às terças-feiras, vamos ver se eu não vou falhar na sexta, né? A gente se fala com toda certeza mais uma vez aí, quase toda certeza, vou falar assim porque eu não sei como é que vai ser a minha quinta, mas eu aviso vocês lá pelo Facebook, qualquer coisa, tá bom? Então, mais uma vez um grande abraço e até a próxima, galera! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho